Parabéns pra você nesta data querida Muitos anos de idade, muitos anos de vida Que o Senhor te abençoe e te dê santidade Muitos anos de vida, muitas felicidades É big, é big, é big, é big, é big, é big Glória a Deus Vai, oh glória, Jesus é bom Oh glória, Jesus é bom Oh glória, Jesus é bom 3 aninhos, né fio É só um chinelo Vai ter paz com alguém E aí